O juiz da primeira vara criminal de Poços de Caldas, Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, anunciou novas medidas cautelares para os dois médicos do caso Pavese, que deixaram o presídio na sexta-feira. Os médicos que já não podiam exercer nenhuma função pública e nem se ausentar do país, agora vão ter de cumprir outras duas medidas cautelares enquanto respondem ao processo em liberdade. A primeira delas, proibição de se ausentar da comarca por mais de 15 dias, se não com expressa autorização do juízo. A segunda, proibição de acesso à Santa Casa de Poços de Caldas, local onde teria ocorrido o suposto crime que deu causa à prisão dos pacientes. Celso Roberto Frasson Skaff e Cláudio Rogério Carneiro Fernandes ficaram 31 dias presos. O alvará de soltura foi concedido pelo desembargador do Tribunal de Justiça, Flávio Leite, na sexta-feira. Os médicos foram soltos por volta de nove e meia da noite. Os dois foram condenados por envolvimento na retirada ilegal de órgãos para transplantes em Poços de Caldas. Eles foram acusados junto com outro médico, Sérgio Poli Gaspar, como responsáveis pela morte do menino Paulo Pavese, de 10 anos, no ano 2000, que teve os órgãos retirados. O juiz informou ainda que já enviou ofício à Câmara para que seja investigado o uso de verbas públicas na Santa Casa de Poços de Caldas, porque, segundo ele, ainda há suspeitas de irregularidades no hospital. Vários indícios de irregularidades na aplicação dessas verbas, no pagamento de salário acima da média da região, nepotismo, falta de seleção dos profissionais, o que ocasionaria prejuízo aos munícipes. O Tribunal de Justiça ainda vai reavaliar o pedido de habeas corpus e pode mudar de decisão solicitando que os médicos voltem para o presídio. De acordo com o juiz Narciso Alvarenga de Castro, o pedido de eliminar de habeas corpus do médico anestesista Sérgio Poli Gaspar foi negado também na sexta-feira. Ele está foragido desde o dia 6 de fevereiro. Legenda Adriana Zanotto